Música Estamos de volta com o nosso Galeria Clube Hoje tem gente muito boa passando por aqui A dupla André e Felipe que tem feito sucesso em todo o Brasil Nesse ritmo que tem feito assim Tem sido um dos ritmos mais importantes da sociedade brasileira A verdade é essa, um ritmo que vem do interior Esse segmento sertanejo Mas que tem entrado nas grandes cidades E feito muito sucesso em todo o meio Musicalmente hoje, falar da música brasileira E não incluir o gênero sertanejo Seria uma incoerência Esse ritmo que tem influenciado a música em todo o Brasil E no nosso segmento, segmento de música gospel A gente também tem grandes representantes E o nosso nome, inclusive que vai bater papo hoje com a gente É a dupla André e Felipe Legal, a dupla de sertanejo que a gente está falando Aqui na verdade é o sertanejo universitário André e Felipe Anunciou a produção de um novo álbum há alguns meses Está com um projeto prestes a ser lançado na estrada Título da obra dos músicos será distribuído digitalmente pela Sony Music Brasil Ainda no início de dezembro O disco ainda contará com a participação da cantora Enchila A gente fica numa super expectativa Essa dupla, como eu falava É uma dupla que tem uma significância muito grande no nosso meio E a gente vai com o início do nosso papo Você fica ligado Tem um pouquinho, daqui a pouco tem mais um pouco André e Felipe Galeria Clipe, Sexta Fora Alô, produção e edição Roda! Salve, salve galera Estamos em mais um Sexta Fora Meus convidados de hoje Uma dupla que eu sei que vocês se amarram André e Felipe Viu que eu não errei não André e Felipe Primeiro que acertou hein galera Muito bom, muito bom estar com vocês Cara, vocês são sucesso no Brasil inteiro assim E eu percebo uma coisa da música sertaneja Dessa coisa das duplas Chegaram de uma forma muito forte no nosso segmento Me lembro que há dois, três anos atrás não rolava Rolava uma coisa mais pentecostal Que é um pouco diferente Dessa coisa moderna das duplas de sertanejo Que já é sucesso no Brasil E aí o nosso meio abraçou assim com o maior carinho Mas vocês ainda sentem preconceito em relação ao estilo de música que vocês fazem? Hoje não mais assim É claro que tem aquelas pessoas que não gostam do estilo sertanejo Já tem aquelas pessoas que acham que é pecado Acham que é pecado? Que é pecado o estilo Trazer pra dentro das igrejas esse estilo mais Vamos dizer assim, mais pra frente Mais moderno Mais moderno, elementos diferentes Sim Mas a gente já enfrentou muito Hoje não mais Hoje é mais tranquilo Tá mais tranquilo Se a gente for ligar muito pra isso A gente esquece do chamado de Deus Pra nossa vida Pra o que ele designou a gente a fazer Evangelismo, alcançar essa juventude realmente Que precisa de uma palavra Através da linguagem dele Sim Vocês são de uma região Lá no sul do Brasil Que tem uma característica muito forte nesse estilo de música Vocês sempre foram influenciados por esse estilo de música? Pessoal falando Vocês são gaúchos É mais pra cima Mas você sabe que a música lá do Rio Grande do Sul Também sobe, né? Vem pra Santa Catarina ali Paraná é muito forte também O gauchesco O estilo vaneira Forró Mas você sabe que o sul do Brasil É muito forte a música eletrônica também Mas no início Nós começamos a cantar o estilo mais conservador Que é o sertanejo mais raiz Guarânia Até pelas nossas influências Enfim, as pessoas que a gente ouvia na época Que era Daniel e Samuel Zé Marco Adriano Então assim Foi um momento muito de descoberta pra gente No início do ministério Porque eu acho que a pessoa tem que fazer um trabalho Com a sua verdade Então depois do terceiro trabalho que nós lançamos A gente começou a compor Aí veio realmente a nossa identidade musical E a gente começou a fazer o que a gente gosta E aí deu certo Eu vi vocês num grande programa de televisão assim De sucesso no Brasil inteiro E eu também sou de um tempo que a mídia secular não ligava pra nossa música Aqui vocês atribuem essa mudança de olhar Parece que o Brasil, assim, a mídia em geral Tanto do nosso segmento normal Mas eu digo principalmente a mídia secular Que não dava muitos olhos Pro que a gente fazia musicalmente Por que que elas viraram as antenas pra gente? Por quê? Eu acho que além do... De toda essa questão comercial do mercado Que é muito forte, né? Uma grande fatia do Brasil hoje É uma fatia considerável do público evangélico Tem a questão da letra Que é muito positiva Acho que todo mundo Passa por aquele momento de dificuldade Realmente são tantos gigantes Que a gente tem que enfrentar todos os dias E a música cristã Ela proporciona esse refrigério, né? Pra vida das pessoas Acho que é exatamente por isso Que as pessoas têm se identificado muito Com o ritmo e o estilo O gênero musical cristão, né? Legal André, uma coisa assim Que eu sempre converso com a galera É o seguinte Às vezes a gente vê uns artistas famosos Assim como André e Felipe E acha que é tudo muito A mil maravilhas, né, cara? Mas tem assim As viagens Os compromissos A vida ministerial Ela tem um desgaste E às vezes a família Fica um pouco Não é esquecida Mas fica Com saudade, né? Fica numa busca De maior presença e tal Como é lidar com isso? Qual é o preço que se paga Pra estar nas vitrines Pra estar no vídeo Pra fazer sucesso Pra cumprir o chamado Você sabe que A gente já tem viajado o Brasil Aí há muito tempo São 15 anos na estrada Desde os 6 e 7 anos de idade Fazendo a obra de Deus Quando a gente se preocupa Em fazer alguma coisa pra Deus Como diz na palavra de Deus Buscar primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Tudo aquilo que a gente sonhou Tudo aquilo que a gente imaginou Um dia Na questão de família De Deus preparar uma pessoa especial Uma esposa bacana Que entendesse o nosso ministério Enfim Até a questão da prosperidade também Abençoar a vida financeira Deus tem cuidado de tudo isso E eu vejo por esse lado Porque a gente renuncia a tanta coisa Momentos com a família Às vezes momentos comemorativos Você entendeu? Às vezes tem um lugar Que quer fazer um evento natal No ano novo Na virada de ano Tipo assim Todo mundo tá reunido Com a família E os cantores Do nosso meio Tá viajando o Brasil Alegrando corações Ganhando vidas Fazendo a obra de Deus Então assim Eu não tenho que reclamar Sabe? 15 anos na estrada Deus tem cuidado da minha vida Da minha família Do meu irmão Tudo aquilo que eu pedi pra ele Ele tem feito Ele tem me dado Então Só tem que agradecer a Deus Todos os dias É claro que a gente Em muitas agendas Tem muitos lugares Que a gente vai Que é difícil Tem lugar que o hotel Não é bacana O transporte Não é legal Mas nós estamos fazendo A obra de Deus Esse é o nosso objetivo Nós somos chamados Para isso Não é assim que estrela Toda hora Não é a melhor comida Toda hora Então a gente tem que ter Essa consciência Sabe? De renunciar Esses momentos Em prol Da obra de Deus E é legal que hoje Tem as redes sociais FaceTime Já ajuda A gente está sempre Em contato Com a esposa Com a família Isso é bom Felipe Assim Uma dupla de sucesso Como vocês Qual conselho você se daria A gente de uma grande metrópole Assim Rio São Paulo Às vezes Dos grandes centros Não tem noção Do número de pessoas Que nos assistem Que queriam cantar Que queriam ter dupla De todas as regiões Do interior do Brasil O movimento Desse estilo musical Que vocês fazem Do número de pessoas Que gostariam de estar No lugar onde vocês estão Tem algum segredo Para que Deus abençoe Assim E coloque O privilégio De estar nessa posição Segredo Realmente Não tem Assim O que eu posso dizer É Para a pessoa Realmente focar Acho que tem que ter foco Tem que saber O que ela quer Realmente Eu gosto muito De uma mensagem De uma palavra Que diz em Jeremias 33,3 Que diz Clame a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Tudo que a gente conquistou Nesses 15 anos De ministério Que a gente tem Hoje Que a gente vai fazer Esse ano Foi tudo debaixo De oração De clamor De busca Graças a Deus A gente teve um pai Uma família Muito presente Na nossa vida O meu pai Sempre pastoreou a igreja Desde quando a gente nasceu Então ele nos ensinou O caminho Ele ensinou a gente A pescar A buscar realmente Pelos nossos ideais Pelos nossos sonhos Acho que é isso É correr atrás Realmente Colocar Nas mãos de Deus Que ele sabe A hora certa Como fazer A forma Que ele vai fazer Só ele que sabe Amém Uma honra estar com vocês Deus abençoe muito Super valeu A gente fica por aqui André e Felipe Super valeu Tchau tchau Levanta Tua mão E canta Porque hoje Deus faz O milagre Levanta Tua mão E canta Porque hoje Deus faz O milagre Os sonhos que você sonhou Os teus projetos não morrerão A promessa não se foi pra ti Te lançaram na prisão E amarraram pés e mãos Mas ainda você tem a voz Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar O que é teu Tua vida está Nas mãos de Deus Ainda que se levantem Contra ti Mas a promessa de Deus Vai se cumprir É no deserto Que Deus vai te honrar Nessa rocha Água viva Vai te honrar O inimigo Não vai prevalecer Nessa história Quem vence É você É você Ninguém pode parar Um adorador Ninguém pode impedir O nosso louvor Ainda que nos amarrem Numa prisão Não conseguem parar Nossa adoração Que sai do coração E chega até a Deus E ele manda um terremoto Pra livrar os seus Ninguém para um escolhido Ninguém mata um ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar O que é teu Tua vida está Nas mãos de Deus Ainda que se levantem Contra ti Mas a promessa de Deus Vai se cumprir É no deserto Que Deus vai te honrar Nessa rocha Água viva Vai jorrar O inimigo não vai prevalecer Nessa história Quem vence é você É você Ninguém pode parar Um adorador Ninguém pode impedir O nosso louvor Ainda que nos amarrem Numa prisão Não conseguem parar Nossa adoração Que sai do coração E chega até a Deus E ele manda um terremoto Pra livrar os seus Ninguém para um escolhidor Ninguém mata um ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta Tua mão 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 Levanta Tua mão E canta Porque hoje Deus faz O milagre É milagre É milagre É milagre É milagre É milagre É milagre 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 Legal, obrigado pela sua companhia Agradecer a galera da dupla, né? André e Felipe A gente que teve nesse evento muito bacana Da Sony, né? Que foi de final de ano Premiando, né? E falando sobre lançamentos E a gente de uma forma foi registrar isso E batemos esse papo muito legal Com essa dupla que tem feito sucesso em todo o Brasil André e Felipe Espero que você tenha gostado Escreva pra gente participando e falando sobre isso Gostei da entrevista com André e Felipe Ou a outra entrevista que você fez e tal Manda, envolva-se Escreva, participe Pra gente é sempre uma alegria Uma satisfação A gente fica agora com uma canja um pouco mais Dessa dupla maravilhosa André e Felipe Com a canção Deus Tremendo, né? Porque o nosso Deus é um Deus grandioso Maravilhoso Às vezes a gente esquece da grandeza de Deus, né? Às vezes a gente fica preocupado com coisas tão pequenas, né? A gente fica preocupado com coisas assim Tão minúcias, na verdade Detalhes E a gente esquece da grandeza de Deus Às vezes um grande enfrentamento nosso É uma questão de mudança de circunstância Pra parte do Senhor, né? Eu me lembro há um tempo atrás Que eu recebi um e-mail de uma senhora Falando de tantos problemas, né? Ela falava, perdi meu filho assassinado Um outro filho tá envolvido com as drogas Minha saúde não tá boa Mas o mais importante, Lincoln Meu coração não tem mais forças E aí eu falei, caramba, o que eu vou orar? O Senhor ministrou meu coração e falou assim Diga a ela, Lincoln Que eu sou aquele que conserta Aquele que conserta Aquele que é o arquiteto de corações Fui eu que criei o coração dela Eu cuido de uma forma repentina E mudo toda a trajetória de tudo O nosso Deus é um Deus tremendo, sabe? Eu me lembrava da conversa com André e Felipe Percebia a humildade dos rapazes Assim, de viajar o Brasil inteiro Assim, se dedicarem ministerialmente A uma carreira E essa coisa de proclamar o Evangelho Às vezes a gente Tá tão preocupado com o cansaço de coisas E desgastado com coisas pequenas E Deus tem grandiosas coisas pra fazer na nossa vida Às vezes você acha que a coisa é muito difícil Mas se você entregar nas mãos do Senhor Ele é capaz de mudar tudo Mudar toda a história Transformar vidas Coloque sua vida diante desse Deus Que é tremendo E que cuida E que olha por nós Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau